Música Aí você me pergunta, por que é que você está vestido assim nesse momento, Aririma? E eu lhe respondo, eu me vesti assim, porque nesse momento eu irei cantar um clássico. Alô meu povo, eu sou Aririma, e o show começa agora. Shopping Puxinaná, para vocês, Segura Papai! Música Aqui é minha terra, o lugar meu e que eu, Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, Em ritmo de forró, chate ou baião, Dança comigo, nega, é nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e que eu, Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, Em ritmo de forró, chate ou baião, Dança comigo, nega, é nossa canção. Em seu radeiro, os imponentes, vamos caminhar, No espelho das suas águas, eu quero te vê-la, E como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, Por isso dança e canta forte, meu povo, Eu amo Puxinaná, E como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, Por isso dança e canta forte, meu povo, Eu amo Puxinaná, Em seu radeiro, os imponentes, vamos caminhar, No espelho das suas águas, eu quero te vê-la, E como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, Por isso dança e canta forte, meu povo, Eu amo Puxinaná, E como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, Por isso dança e canta forte, meu povo, Eu amo Puxinaná, Aqui é minha terra, o lugar meu, Eu fiz essa canção pra tu dançar, Mas eu, em ritmo de forró, chato e o baião, Dança comigo, nega, é nossa canção, Aqui é minha terra, o lugar meu, Eu fiz essa canção pra tu dançar, Mas eu, em ritmo de forró, chato e o baião, Dança comigo, nega, é nossa canção, Em seu lageiro, os imponentes, vamos caminhar, No espelho das suas águas, Eu quero te vê-la, E como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, Por isso dança e canta forte, meu povo, Eu amo Puxinaná, Como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, Por isso dança e canta forte, meu povo, Eu amo Puxinaná, E como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, Por isso dança e canta forte, meu povo, Eu amo Puxinaná, E como poeta, um dia escreveu, Creia em seu amanhã, e eu daquelas do município de Puxinanã, que construíram a sua história em Puxinanã, que constituíram as suas famílias em Puxinanã, e até hoje estão por aqui na sua terra, em memória também daqueles, daquelas que já partiram. Então, xode Puxinanã é um xode para vocês, é um xode para dançar, para curtir, para fazer memória, memória da nossa história. Então, eu dedico nesse momento a todo o meu povo de Puxinanã, da zona rural e da zona urbana. Tenho muita estima por vocês, Ari Lima.